O seu olhar nas vidas O seu olhar nas mar Cristo promete defender você Do pecado, do libertar O seu olhar O seu olhar Traz força para vencer Deus Cristo traz luz De salvação O seu olhar O seu olhar Cristo promete levar você O seu olhar O seu olhar O seu olhar Traz força Traz força Traz força para vencer Jesus Cristo Traz força Traz força De salvação Nova chance 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 De viver Jesus Cristo E traz-nos De salvação Nova chance Nova chance De viver Nova chance Nova chance De viver Nova chance De viver De viver Amém